Olá, sou a professora Clarice e vou comentar a prova de Geografia da FUVEST 2015. A prova apresentou, de forma tradicional, questões envolvendo análise de mapa, gráfico, imagem e charge. Assuntos recorrentes, como agropecuária, população, transporte, migração, biomas e relevo, estavam presentes na prova, além de temas atuais, como a ação do Grupo Boko Haram em Geopolítica da África e a questão hídrica envolvendo condições naturais e políticas. Entendemos que a prova foi bem elaborada pela banca examinadora, dando aos alunos bem preparados a oportunidade de realizar essa prova. Desejamos ainda boa sorte na segunda fase para todos vocês.